Oi gente, é a Milly. E hoje aqui no canal Emagrecer Certo, eu vim ensinar como fazer um bolo low carb de amendoim que fica bem fofinho e macio. Primeiro, no liquidificador, nós vamos adicionar uma xícara de amendoim, que pode ser um amendoim sem casca também, ou torrado se você preferir. Vamos adicionar meia xícara de leite desnatado e se você quiser uma receita sem lactose, pode utilizar leite vegetal. Vamos precisar também de algum adoçante, que seja o equivalente a meia xícara de açúcar. Você não pode utilizar o açúcar nessa receita, senão ela deixa de ser low carb. Aqui eu estou utilizando o adoçante eritritol, que ele é muito, muito parecido com açúcar. E vou deixar mais informações aqui na descrição desse vídeo. E vamos precisar também de 3 ovos, que aqui eu deixei eles descansando em 3 colheres de água gelada, para poder eliminar aquele cheiro do ovo. Mas se você quiser, pode peneirá-los também, que fica até melhor. E por último, a gente adiciona uma colher de sopa de fermento para bolo. E então, a gente vai bater tudo no liquidificador. Bater por aproximadamente 2 minutos, até a massa ficar bem homogênea. Você vai notar quando ela já estiver bem macia. Ela fica assim, mais ou menos. E então, a gente vai colocar na forma. E nessa receita, a gente não precisa adicionar nenhum tipo de gordura, nem manteiga, nem óleo, porque a gordura do amendoim natural, ela já vai ser liberada quando estiver no forno. E então, a gente vai levar ao forno a 180 graus por 30 minutos. Mas se você tiver um forno muito potente, fica observando para não queimar o bolo. E aqui está o nosso bolo prontinho. Essa receita, quem criou foi a minha amiga Kerlen, do Instagram, Healthy Fit Mommy. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo também. E então, vamos cortar o bolo para ver como ele ficou dentro. E aqui está. Olha como ele fica bem fofinho e macio mesmo. Está até quente, que ainda está sendo fumaça. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, como ele está bem macio mesmo. Olha só. E aí, é só deixar esfriar e comer em seguida. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Não esqueça de conferir aqui na descrição desse vídeo, algumas informações extras antes de fazer essa receita também. E se fizer a receita, me marca no Instagram, que vai emagrecer certo. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, que já ajuda na divulgação do canal também. Então, até o próximo episódio e tchau, tchau!